Estamos de volta e vai começar agora o A Casa é Sua, porque estou com convidados especiais que eu estou muito feliz de recebê-los aqui. Gente, esse garotinho aqui, que é o Felipe Salomão, ele tem 12 anos, está no sétimo ano e é Mr. Infantil Três Lagoas 2023, Mr. Turismo Três Lagoas, Pré-Team 2023 e 2024 e Mr. Turismo Mato Grosso do Sul, Pré-Team 2023 e 2024. Mas não acaba por aí não, tá? Porque ele ainda é Miss Brasil Turismo Pré-Team 2023 e 2024. Meu Deus, quantos títulos esse garoto lindo tem. Sejam bem-vindos. Obrigada. Olha, aqui já está comigo ele, que é o Felipe, e a mãe, Jaqueline Salomão também. Vamos bater um papo, porque eu quero entender todos esses títulos. Seu, Felipe, eu fico muito feliz, depois eu já quero um autógrafo, tá? Como que tudo começou essa carreira de Miss? Conta pra mim. Meu pai e minha mãe, a gente estava num resort, curtindo um pouco, uma água, até que veio umas pessoas que tiram fotos, veio tirar umas fotos nossas, da nossa família. Aí eu tirei umas fotos sozinha. Essas fotos que eu tirei sozinha, eu postei nas minhas redes sociais. Aham. Bombou mais do que eu estava esperando. Olha, gente, bombou mais do que ele estava esperando. Ah, e aí? Aí, veio algumas agências atrás de mim, perguntando se eu queria fazer os testes lá pra ser míster. E foi assim, né, que começou tudo até eu estou aqui hoje. Até você estar aqui hoje junto comigo. Gente, que prazer. Eu fico muito feliz, sabe por quê? Porque, inclusive, você, Jaque, a Jaqueline é mãe do Felipe, né? E é muito legal ter você, assim, como mãe, incentivando ele. Tão pequeno, já tem todos esses títulos e tem uma representatividade enorme. Agora, Jaque, a pergunta é pra você. Como que é ser mãe do Felipe? Ah, é um orgulho, né? É um orgulho, porque ele é muito sonhador. O Felipe, ele sempre sonhou em aparecer, ele gosta de modelar, ele gosta do que ele faz hoje. E ele sempre pediu isso pra nós. Que legal. Sempre pediu, só que a gente achava que estava um pouquinho fora da nossa realidade, né? E aí, agora, depois que a gente postou essas fotos, né? Aí, começou o pessoal a vir perguntar, né? Vim saber quem era o Felipe, se o Felipe estava à disposição pra fazer alguns trabalhos como modelo e tal. Algumas agências também veio até nós. Aí, foi que a gente começou a ver que poderia ser a realidade que ele queria. Ele começou por qual agência? Ele começou por uma agência da Ilha Solteira, o primeiro título dele, né? E hoje, ele está com a Fênix Eventos. Que legal. Que é através do coordenador dele do concurso Beto Brasil. Que legal. Então, assim, foram pessoas que foram direcionando a gente pros lugares certos, né? Pros trabalhos certos. E hoje, o Felipe, graças a Deus, conseguiu aí já alcançar algumas coisas desse um ano somente de carreira dele. Olha, gente, um ano de muitos. A gente tem certeza que é só o começo. Ô, Jaque, como que é? Você tá sempre com ele, tipo assim, todos os eventos, você acompanha? Como que é casar esses horários junto com o seu serviço também, né? Sim. É. A gente tem uma rotina diária normal, tanto eu quanto o pai dele, né? Nós trabalhamos. Então, temos uma rotina corrida. O Felipe também tem uma rotina corrida de trabalho, de estudo, né? E faz também as atividades físicas durante a semana. E, geralmente, esses eventos, eles são ou fora do horário, à noite, finais de semana, feriado. Então, a gente dá um jeitinho e encaixa ali no meio do caminho. Gente, é muito importante. A gente sabe da correria do dia a dia, mas olha, ela trabalha fora, o pai também trabalha. Ele tem a escola, mas mesmo assim, o incentivo da mãe sempre tá ali do lado, né? Agora, Felipe, conta pra mim, quando você ganhou o seu primeiro título, qual que é a sensação, assim, que você teve? Uma sensação muito boa, com aquela sensação, meu Deus, não estou acreditando nisso. Ficou feliz? Fiquei muito feliz, que sempre foi meu sonho, ser um influencer, já tive algumas inspirações dos influencers, né? Sempre quis ser um, então foi muito bom pra mim, fiquei muito feliz. Que legal! E quais são os projetos, quais são os eventos que você já participou? Eu vi que você, sua mãe, na verdade, me mandou uns videozinhos da Páscoa, se eu não me engano, né? Como que foi aquele? Foi a Páscoa Solidária. O que que acontece? A gente pegou alguns doces, a gente comprou doces, ovos de Páscoa, pra gente doar pras crianças carentes, de bairros mais pobres, né? A gente pegou, fez essa saquinha surpresa de chocolate, a gente pegou caixa de ovos de doações, isso tudo foi doações das pessoas. Que legal! A gente fez aquela vaquinha, né? Tipo, de doações. E todo mundo ajudou? Todo mundo ajudou, foi ótimo. A gente passou pelos bairros carentes, quando a gente mostrava o chocolate, vinha um monte de criança, assim, no carro. Foi muito legal, foi uma sensação muito boa pra mim, porque quando, antes de receber a minha coroação, o meu título, falei assim pra minha mãe, Mãe, o meu sonho é ajudar as pessoas carentes. Eu vejo aqueles moradores de rua, eu fico triste, fico, como? Como que veio pra cá? Então eu falei isso pra minha mãe. Aí quando eu tava lá ajudando as crianças, me deu uma vontade de chorar. Eu imagino. Eu já tô aqui de você contando, já tô super emocionada. E isso vem também da educação, que a mãe, o pai, todo mundo que tá ali em volta, mostra e fala que a solidariedade é preciso, né? Eu fiquei, assim, muito feliz quando a sua mãe me mandou. Eu fiz questão de fazer essa pergunta, porque não é todo mundo que tem essa intenção, né? E ainda diante do seu papel de mister, às vezes muitas pessoas pensam Ah, é só ser bonito. Não, não basta ser bonito assim igual o Felipe. Mas também tem que fazer a diferença na vida das pessoas. Ô Felipe, e agora? Bom, você já tem tudo isso de título, mas eu sei que não para por aí, né? Qual que é o seu maior sonho hoje? Meu maior sonho é ir pro internacional. E fazer muito mais do que eu faço hoje. Gente, que maravilhoso. Olha, é assim, eu fico até, eu fico muito emocionada. Porque são sonhos, a gente tá falando de sonhos, né, Jac? A gente tá falando de mãe, a gente tá falando de uma criança. Ele tem apenas 12 anos e já tem todo esse caminho, já tem tudo isso em mente, né? Então isso é muito bom. Agora, são quantos títulos? Quatro? Tem até as faixas dele aqui. Pega, mãe. Pode pegar a faixa dele. Olha, são muito... Três lagoas. Esse daqui é o Pretim, 2023. Esse aqui é o Mister, Mato Grosso do Sul. Olha que bonita também. E esse daqui... É a Brasil. Esse é o Brasil. Inclusive, nas redes sociais... Como que tá seu Instagram, Felipe? Tá, Felipe SC. Olha aí, inclusive tá essa foto dele com essa faixa aqui, ó. Maravilhosa. Isso aqui é só o começo da sua carreira, tá? Quero parabenizar vocês. Você, seu pai, toda a sua família. E seus amigos? Como é que é? Eu, se eu estudasse com um menino, que ele fosse Mister, eu ia falar, gente, na minha sala tem um Mister. Como que é? Eles ficam felizes também? É, eles são aquelas pessoas... Ah, é Mister. É Mister, igual eu falo, às vezes eu tenho uns patrocínio, aí eles ficam, oh, tem patrocínio. Olha! E tem que agradecer aos patrocinadores também, né? Aham, tem que agradecer aos patrocinadores que são vários, na verdade. Sim. Que legal, gente. Fico muito feliz. Eu também ia falar, hum, eu estudo com um Mister. Que legal. Jaqueline, como que é o nome do seu pai? Tiago. Tiago, um abraço pra você. O pai hoje não pôde estar aqui, mandando um beijão aí. Parabéns pelo filhão Parabéns a toda a família que incentiva Jaqueline, muito obrigada também por nos procurar Por trazer o Felipe aqui Pra gente conhecer um pouquinho dessa história E eu desejo sucesso pra você Obrigada, Vilmari, pra você também Muito obrigada Eu ganhei até presente, gente Olha, eu trouxe até um presente pra mim aqui Fiquei muito feliz, obrigada mesmo Obrigada a você